Começou nesta quarta-feira o mutirão de negociação e orientação financeira destinado à negociação de dívidas bancárias para consumidores. A campanha irá até o dia 31 de março. No mutirão serão oferecidos descontos e prazos diferenciados para pagamento das dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais dívidas em atraso com bancos e financeiras. Não estão na lista dívidas com bens em garantia, como carros, motos e imóveis. A campanha é uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A negociação pode ser feita diretamente pelos canais de atendimento dos bancos e financeiras, pelo portal consumidor.gov.br e nos PROCONs presencialmente. No caso dos superendividados, pessoas que não têm condições de pagar a dívida sem comprometer o pagamento de despesas essenciais, a recomendação é procurar os órgãos de defesa do consumidor para que tenham acesso à lei do superendividamento, que prevê um tratamento especial aos que se enquadram no perfil. Obrigado. Obrigado.